Olá pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é muito interessante, muito atual e contemporâneo, né? É algo que nunca sai de moda, as indiretas estão aí pra mandar um papo reto pra aquela pessoa que a gente quer logo, né? Entra em maneira e dá aquela frasezinha legal, aquela frasezinha de efeito, que é pra gente poder, né, cutucar aquela pessoa. Então nesse vídeo, não só eu vou cutucar ninguém não, sabe? Porque outras pessoas participaram nas minhas redes sociais, deixando lá uma indireta, que vai ter pra cada uma uma música específica. Aquela música, aquela frase que a gente sempre coloca quando a gente tá com aquela depressão amorosa, quando a gente tá com raiva daquela pessoa que tá devendo a gente, daquele amigo furar olho, né? Tem tanta gente que merece uma indireta. Vai anotando tudinho aí, fica ligado, porque o repertório hoje, ó, só sucesso! Então vamos lá colocar Boca no Trembone com a indireta do Janderson Lopes, que quer mandar aquela indireta pra aquela pessoa que ele quer dar uns beijinhos e tudo mais, só que tá com vergonha de se chegar, se aproximar e tudo mais. A música é essa daqui, Janderson. Já a Josiana Moreira me colocou numa enrascada, porque envolve mãe. Vocês sabem que quando a coisa envolve mãe, fica complicado e dependendo do que você fala, fica uma bola de neve, interminável, você começa a escutar o... Olha a vida toda, então, muita calma nessa hora, porque a indireta dela é pra como agir quando a mãe da gente, ela não aceita aquela brincadeirinha que a gente fez, sabe? E ela já chega com o sermão da montanha, então minha irmã, presta atenção! Já o Clay, a indireta dele é pra aquela pessoa a qual ele só quer usar o corpo dela. Então vamos tentar ser set sem ser vulgar, então vamos ver a sofisticação pra uma indireta nessa situação. E às nove da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, como é... A gente saiu e fica pro café Murilo Henrique caprichou na pergunta. Caprichou porque essa situação, pessoal, parente chato é o que não falta, sabe? Pra tomar conta da vida da gente aparece um monte de gente. Mas é como eu aprendi com uma amiga minha, sabe? Nós somos um pra tomar conta da vida de todo mundo e todo mundo pra tomar conta da vida da gente. Então a indireta pro parente chato, Murilo, é essa daqui. Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero, não pedi opinião Você chegou agora e tá querendo mandar em mim É minha vida, cuido eu E como parente chato já não bastasse, tem aquelas pessoas que falam, vou dizer uma coisa Só abre a boca pra falar besteira e enche um saco que só ela Então, Diego, Michel, vamos conferir Essa indireta também é muito boa, viu? Muito boa Fora a interpretação que deve estar maravilhosa Não sei nem se vocês estão gostando dessa tapagada que eu tô fazendo Mas vamos conferir Ah, se não tenho o que falar Cala a boca sai falar Não tenho o que te adorar Cala a boca sai falar Quantas vezes te avisei Cala a boca eu já escutei Mas agora é a minha vez Cala a boca Agora o Adan é todo sentimental Adan quer uma indireta Pra aquela pessoa que você tá apaixonado Mas está com vergonha de assumir Então, Adan, anota essa daí Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Agora a indireta de Raquel Braz De Oliveira Raquel, eu vou dizer uma coisa Tu tá esvirada com a tua professora, né Raquel Raquel Conta essa história direito E eu disse assim, ó pessoal Deixa lá anotado embaixo a situação Agora me conta tudo Porque eu quero saber de tudo Vê só Raquel quer mandar uma indireta Pra a professora Certo? Que não quis arredondar aquela nota Pra ela passar Tá entendendo? Vocês estão entendendo, né? Então, ó Raquel Presta atenção Porque você vai Pode botar aí a nota Porque tu vai publicar essa Em seguida aí na tua rede social Eu quero ver Me mata Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Eu não sei se vocês conhecem Aquela pessoa metidinha, sabe? Que ela tem um rei na barriga Que quer ser melhor do que todo mundo Sabe? Ó Pedro Lima Faz o seguinte, tá? A indireta pra você Soltar pra essa pessoa Que quer ser melhor do que todo mundo Sabe? Que ela tem um rei na barriga Que ela tem um rei na barriga Que ela tem um rei na barriga Essa daqui Porque eles vão se identificar Vão gostar de só Agora cuidado pra vocês não mandarem a mesma indireta Um pra outro Porque senão o negócio aí complica, né? Espero que vocês tenham gostado de verdade Então se inscreve aqui no canal Seja um seguidor Participe também das minhas redes sociais E a indireta que vocês devem estar mandando pra mim Agora deve ser essa daqui, ó Vá com Deus Pelo amor e destaque Vá com Deus